Música Mais uma reforma no século taliado da prefeita de Natal, Micarla de Souza. Marcada para janeiro de 2011, a reforma do século taliado. Entre essa reforma e todas as outras que foram feitas, um ponto é marcante. Um grande ponto. Dessa vez, Micarla de Souza não pode se dar ao luxo de errar. A administração vive um momento delicado. A avaliação da prefeita Micarla de Souza junto à população é uma avaliação negativa. Então, para que a administração da prefeita não caia ainda mais, para que Micarla de Souza não chegue ao final dos quatro anos de mandato, com avaliação muito negativa e já comprometendo por demais o próprio projeto da reeleição, para que isso não ocorra, a prefeita da capital potiguar precisa necessariamente fazer uma grande reforma. E mais do que uma reforma técnica, Micarla de Souza precisa trazer técnicos competentes. A administração dela, essa grande avaliação negativa que há nesse momento da prefeitura de Natal, da gestão de Micarla de Souza, essa grande avaliação negativa, é a responsabilidade da prefeita, obviamente, mas é a responsabilidade do secretariado. De um secretariado que busca não resolver os problemas, mas busca resolver os seus próprios problemas. Aí que está o erro. Enfim, nesse momento, com a prefeita de Natal, Micarla de Souza, nessa responsabilidade de escolher os novos secretários, está também a grande responsabilidade que ela terá para decidir o que fará da sua administração. Será crucial esse momento de janeiro de 2011. Afinal de contas, conseguirá a Micarla de Souza reerguer a administração depois de dois anos de naufrágio, de grandes problemas, ou essa reforma que virá a partir de janeiro de 2011, apenas ratificará a gestão complicada e problemática da prefeita de Natal. Eu, como cidadã natalense, prefiro apostar que a prefeita da capital Potiguar irá dar uma nova guinada à administração da capital. Eu, como cidadã natalense, prefiro apostar que a prefeita de Natal, Micarla de Souza, finalmente olhará, finalmente verá a população da cidade.